E aí, galerinha! Beleza com vocês? Gravando mais um vídeo aqui pro canal, trazendo mais um conteúdo, dicas e informações através dos vídeos aqui do canal, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês aí que estão assistindo esse vídeo aí. Amém? Galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto aí que eu gravei um vídeo aqui no canal e repercutiu bastante e ainda está repercutindo aí que é sobre o assunto de você não ter aquela observação na sua CNHI, aquelas três letrinhas, né? É a R, que significa Exerce Atividade Remunerada. E aí muitas pessoas estão assistindo o vídeo lá. Por quê? Porque recentemente a Uber abriu aí um espaço. Mesmo que você não tenha essa observação na sua CNH, você poderá estar rodando com o passageiro através do aplicativo da Uber. Só que isso aí tem um prazo de validade pra você justamente ir lá no Detran e regularizar, né? Adicionar essa observação aí na sua CNH e aí sim você poderá continuar rodando com o passageiro. Até porque, galera, a gente sabe que na Uber você pode até fazer o cadastro sem essa observação, mas você só vai conseguir fazer entregas e não rodar com o passageiro. A fiscalização não é rigorosa, não é rígida nesse critério aí de ter ou não ter a observação da EAR na habilitação. Até porque, galera, essa sigla aí, nessas três letras, serve pra todo o trabalho que você exercer, né? A atividade ali como motorista, como motoqueiro, independente, galera. Então, galera, na minha opinião aí, independente da Uber pedir ou não pedir, exigir ou não exigir, pra mim, ter essa observação na CNH é muito importante. Vai muito além de Uber, de 9 e 9. Isso aí serve pra você arrumar um outro emprego. Isso aí serve como algo a mais no seu currículo. Quando você entregar seu currículo ali, vai ter essa observação na sua CNH. Então, isso aí já vai te garantir uma possibilidade, uma chance maior de você trabalhar dirigindo algum veículo, algum transporte. Entendeu, galera? Eu sei, galera, que não está fácil pra ninguém. Até porque tudo que é relacionado aí ao Detran não é fácil, não é barato. Além de você pagar, tem aquela burocracia de esperar, de marcar, de agendar. Entendeu, galera? Mas, na minha opinião, não é um gasto adicionar EAR na habilitação. E, pra mim, na minha opinião, é um investimento. Então, se você puder estar adicionando essa observação aí, já que você pretende permanecer rodando de aplicativo, né? E, como eu sempre falo, sempre é bom ter um leque, né? Ter uma carta na manga. Então, vale a pena fazer esse investimento aí. No meu caso mesmo, galera, vou dar meu exemplo. Eu tirei habilitação no ano 2010. E, desde lá, da minha primeira habilitação, quando eu fui informado que a pessoa que tem essa observação na CNH teria a possibilidade de trabalhar, né? Exercer atividade de motorista, de trabalhar dirigindo algum transporte, algum veículo. Eu já quis colocar essa observação na minha CNH. E, desde então, eu não tirei mais. Até porque eu já tinha vontade, na época, de rodar de caminhão. Trabalhei quatro anos rodando de caminhão. Trabalhei seis anos como instrutor de autoescola, né? Como instrutor de trânsito, dando aula no autoescola. Então, eu sempre fui envolvido na parte de trânsito, na parte de ensinar na autoescola. Depois passei a ser motorista de caminhão. Então, galera, vocês têm que sempre olhar para um futuro e não se prender aqui no presente. Eu sei que o trabalho de Uber, né? O trabalho de aplicativo é uma renda extra. Mas muitas pessoas usam como uma renda principal ou uma renda única. Então, se você quer realmente continuar no ramo dos aplicativos, ser, entre aspas, um autônomo, né? Não está ali preso a uma carteira assinada, não está ali na CLT. Então, você tem que buscar também, se especializar e estar ali regularizado, né? Dentro do que os aplicativos pedem. E um desses critérios aí para trabalhar no aplicativo é ter essa observação na CNH. Alguns aplicativos pedem e outros não. É como eu falei, a fiscalização não é tão rígida nesse ponto aí. Porque se você for ler o que significa exército de atividade remunerada, né? O EAR na habilitação, na CNH, eu vou estar aqui deixando o print aqui na tela. Vocês vão ver que é qualquer tipo de trabalho que você exerce atividade como ali motorista, né galera? Então, assim, independente da Uber pedir ou não pedir, se você for para outro emprego, para outro trabalho, esse outro trabalho, esse outro emprego pode exigir essa observação na sua CNH. E se você não tiver, você pode perder a vaga do seu emprego. Entendeu, galera? Então, sempre tente estar por dentro, né? Daquilo que te deixa mais próximo, né? Não só daquele emprego que você está agora, Mas, se você sair desse emprego hoje e for buscar um outro emprego, você já vai estar um passo na frente dos demais que estejam ali buscando aquela vaga ali. Entendeu, galera? Essa questão, galera, da observação da EAR na habilitação, que alguns aplicativos pedem e outros não, é a mesma coisa do MEI, né? Alguns aplicativos, como o Mercado Envio, que faz entrega para o Mercado Livre, exige que o entregador tenha o MEI, que o entregador pague o MEI, né? Que tenha o MEI ativo ali. E alguns aplicativos, como a maioria dos aplicativos, não pedem, não exigem que você tenha MEI. Você simplesmente se cadastra sem ter MEI, né? Então, essa observação aí da EAR na habilitação, é basicamente a mesma coisa do MEI, né? É melhor você ter e não precisar, mas você tem, do que você não ter e quando precisar você perder a vaga, perder a chance ali de se cadastrar ou de se empregar em algum emprego ali. Entendeu, galera? Então, fica aí minha opinião. Deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês. Se vocês têm alguma dúvida também, deixa aí nos comentários aí. Certo, galera? Compartilha esse vídeo aí para poder incentivar, motivar algumas pessoas ainda que talvez não tenha essa observação e possa abrir os olhos, né? Dessa pessoa para poder olhar um pouco mais para frente e não ficar preso aqui no presente. Só questionando, né? Se a Uber pede, se a Uber não pede, se vale a pena, se não vale a pena. Beleza, galera? É como diz aquele ditado, né? Conhecimento nunca é demais e aprender também nunca é demais. Se especializar também nunca é demais. Beleza, galera? Então, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Se não for inscrito no canal aí, se inscreva no canal. Deixe aquele joinha. Deixe aquele comentário. Compartilhe esse vídeo aí com a galera e com seus familiares, seus grupos. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Valeu!